Olá galera e bem-vindos ao canal Elefância Gameplay e hoje, hoje vamos jogar mais uma partida aqui de... Guacamelee! E vamos pra onde? Pra cá? Não? Pra cá, vamos tentar. Opa! Uma esquela aqui. Ok. Vem pra cá. É só esperar passar. Vai! Uuuh! Boa! Puta merda! Pelo jeito eu vou ter que ficar um tempinho aqui. Ae! Achei. Vamo ver. Vamo deixar descer um tempinho aqui. E... Ponto. Vai! Boa! E aí? Pra baixo? Quebrei! Peguei um circulito! Beleza! Não! Solvei aqui e bora. Bora pra frente. Opa! Vamo! E sobe. E vamos pra direita. Ai, moleque. Como odeio esse tipo de... Opa! Deixa eu ir assim. E aí? Pão! Opa! 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 E aí? Opa! Opa! Bota! Desce! Aí caramba! ώνão! Cacete! Cacete! Bota! Opa! Bota! Bota! Opa! Opa 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 Não Puta merda hein De novo Opa Ae boa Passei de primeira Ai caramba Ai caramba Ai caramba Ai caramba Agora que eu lhe embrie desse negócio Oh droga Uuuuuh Sai fora Uuuu Isso Toma 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 Isso Não Isso Ai caramba Toma 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 E Acima Isso Vamos pra baixo Vai caramba Aqui Pau 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 Tem que deixar Tem que deixar Tem que deixar O tempo ali hein Não Não Borra Borra Subi Desce Desce aqui Pau Vem 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 Entendi Vai indo, vai indo Ah, caramba Nossa, mas aqui vai ser complicado, hein A menos que Objetivo aqui, não Espera, espera, espera Ah, tá Tem que deixar ir lá no topo Pronto Aí vem Isso Subiu Passou Boa Boa Isso Subiu Eita Caramba Caramba Isso Toma Toma Isso Toma Toma Isso Toma Toma Aí, sobe Não! Toma! Ufa! Foi isso? Deu boa! Deu boa! Aí vem pra cá! Vai! Quebrou tudo! Aqui a gente já veio já! É pra direita mesmo! Quebra aqui tudo! Aí vem! Pão! Aperta aqui no botão! E vamos! Pra direita! Passei aqui! Passou aqui! Passou aqui! Oh! Que bonito! Com a perna fica tudo muito mais fácil! Isso! Quebra tudo! Nossa Senhora! Toma! Vem pra cá! Pau! Vem pra cá! Toma! 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 Isso! Opa! Toma! Toma! Isso! 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 Toma aqui! Toma aqui também! Nossa! Super! Super combo aqui! Chucha! Toma! 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 Ô louco! Ô louco! Toma! 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 Super frango! Super frango! Ai! Caramba! Isso! Pra direita! Ah! Tem habilidades que a gente consegue comprar! Recarrega! Vida e fôlego! Pressione! Segure! Pra baixo! Ah! Vou pegar isso aqui! Recarrega! Vida e fôlego! Tá! Passei! Encurralamos o abutre maligno e só por minha atenção! Mas trocaram a arma antiga de lugar! Nossa vitória não vale de nada sem a arma antiga! Talvez ela tenha ficado em algum lugar! Alguma sala que já passamos! Por acaso você nos encontrou? Não encontrou uma grande pena que dá um grande poder a quem quer que a toque? Ah! Você encontrou a arma antiga? Ah! Você já usou ela! Hehehe! Ah! Bom! Eles estão cercados aqui! Põe esse buraco! Por favor! Então a gente tem pra... Pra cá! E o trap do elegido está se confundido! A arma que não deve ser nombrada está nesse agudo de erro! Beleza! Bora pra cá! Bora pra cá! E pelo jeito vai ter uma luta aqui! Vai ter uma luta! Perfeito! O urro ganho é multiplicado! Técnicas especiais custam metade depois de 50 golpes! Vamos pegar esse aqui! Beleza! Seis mil! E falta pouco! Então, eu vou até a minha luta! Eu vou te dar uma luta! Eu vou te dar uma luta! Eu vou te dar uma luta! Fique sabendo, não estou nem a ir para o que Brutamontes do Salvador está fazendo. Mas ele está me ajudando com as galinhas iluminadas. Portanto, se estiver tentando detê-lo, você está atrapalhando meus planos. Catuardo, você ainda está com o ovo do rado na sua barriga? Muito bem, muito bem. Precisamos matê-lo seguro. Sim, como as pessoas estão ameaçando o ovo do rado, precisamos derrotá-las. Ah, sim, vamos fazer isso bem rápido para podermos achar uma saída deste lugar horrível. Zor, e Catuardo. Pão, estou louco. Pão, o filho da mãe. Uou, cuidado. Vai, filho da mãe. Cuidado. Uh, maldito. Pão. Isso. Cuidado. Opa. Opa. Filho da mãe acertou direitinho, hein? Pão, pão, pão. Pão, pão, pão. Opa, cuidado. Opa. Opa. Ai, caramba. Droga. Olha. Toma. Pão, pão. Ai, caramba. Toma, 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 eita, sai corra, aaaaaaah, droga, toma, toma, pão, toma, ah, droga, maluca, me caça aqui, Boa, aí sobe, e vem, pão, boa, não, pão, toma, pão, toma, pão, pão, Opa, opa, ah, droga, cuidado, pão, maldito, pode me bater, pão, e vem, pão, boa, isso, oh, droga, oh, droga, Opa, 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 pão, pão, oh, maldito, maldito, toma, 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 isso, Isso, opa, 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 filha da mãe, para de empanhar, toma, 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 Nossa, tô morrendo aqui, nossa, morri, primeiro chefão que a gente morre, primeiro chefão, Não, passa tudo, passa tudo, ok, pão, isso, 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 pão, Cuidado, pão, toma, 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 Passei, passou, toma, pão, maldito, toma, maldito, para de apanhar, Não, não foi suficiente, ok, passei aqui, toma, pão, toma, cuidado, Pão, isso, 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 pão, isso, ai, filha da mãe, pão, tua, isso, toma, Maldito, o filho da mãe, para de apanhar, toma, pão, ae, ganhei, ganhei, parece que sim, Parece que sim, Ah, luteador, essa foi uma pena tentativa, mas você se meteu numa enclinca danada agora, Porque o Capitualdo só está começando, Capitualdo, acaba com esse maluco, Oh céu, seja um novato, finalmente recuperamos o ovo dourado, o ovo dourado, luteador, se o... Glup, está tudo bem, acho que foi só um arranhão, Oh, é uma parte da chave, o ovo escolheu você, ele te deu uma parte da chave especial, Escolhido, será que você é quem vai encontrar as partes da chave, aquele que monta a chave especial e abrirá a porta importante, Oh, nova habilidade, dá para liberar aqui, vamos liberar, 7500, técnicas especiais, Ok, humildemente nos olha, perante você, escolhido, depois nós merecemos molharem seus olhos, Beleza, então a gente matou aqui o Capitualdo, Matamos o Capitualdo, agora vamos para a direita, Pão, Pão, Sobe, Aqui quebra tudo, Quebra tudo, Pão para a direita, Sobe, E completamos tudo, Ah, você de novo, pelo visto não tem mais ninguém no posto, bem amigo, Nós podemos vencer todas, você pode passar por aqui se quiser, Você vai se espantar com as fotos do nosso trabalho, uma verdadeira maravilha mecânica, Ponto, Ponto, Salva, Ponto, Ponto, Vamos adiante, Ok, Sobe, Aqui vem, Aqui vem, Sobe, Aqui vem, Sobe, Aqui vem, Sobe, Maluco, Aqui tem coisa, Tem coisa aqui, Ah, Ah, mas eu, Eu não sei se, Parece que, Não sei, Eu já encontrei várias vezes essas, E plom, Procurando o templo da serpente escolhido, Você vai encontrar a isla bonita logo depois dessa pescantesca poça d'água, Passe por ali para chegar ao templo da serpente, Tem um bom voo, Vamos lá, isla bonita, Ah, foi só isso, Ah, foi só isso, Então, Beleza, Pulou, É caramba, Ok, Pulou, Vamos para cá, Mito versus mito, Que lugar bonito, Olha essa catarrata, Se o mundo não fosse acabar, Esse seria um ótimo lugar para umas feras, Acho que o templo da serpente deve ser logo depois daquela igreja, Vamos chegar lá, Vamos falar com esse cara aqui, O ingrediente secreto para o guacamole sagrado, Ah, luchador, Estava na sua frente, O tempo todo, É o amor, É claro, Amor, Puro, E indiscutível de, Indiscutível de, Caramba, Eu enrolei você legal agora, Não foi, É milho, luchador, O ingrediente secreto é milho, Quero ir para algum outro lugar, Não, Olha aí o God of War, Agora que te ensinei, Tudo que sei, Vou relaxar e deixar o doce barco me levar, Espero viver o suficiente para pegar o dinheiro dos segundos, meu, É sério, Não tem mais nada, Já fizemos tudo aqui, Sobe, Salva, Era, Era, Salva, Quebra aqui, Vamos ver aqui, Bem vindo a feira do vilarejo, Agora com 500% mais bolha sinistra da morte, Dá para subir? Dá para subir, Olha, Essa fumaça escura no céu, Corremos perigo também, Será que nós baixos na casa e já estamos mortos? Se parar para olhar, Com certeza é um pouco preocupante, É um pouco preocupante, Vamos ver se, Vamos ver se, Se eu for lá para baixo, Eventualmente eu vou chegar na água, Não, Chuveu night? Parece chuveu night, E o Nemesis versus o pirâmide, Que é o Silent Hill versus Resident Evil, Chava, Chava, Chava era tão querido pelo povo do vilarejo, Não tinha umas ideia do que ele seria capaz de causar uma destruição tão terrível, Ai que burrito, Estava sem tortilha para a gente, Estava sem Opa, Seca que eu mando, Seca que eu mando, Seca que eu mando, Ué, que estranho. Aqui tem um carinha aqui, um emo. O salvador é maneiríssimo, é tão misterioso e provocante. Aposto que os pais dele não entendem, mas ele não deve dar a mínima. Olha, traga um meteoro para o esqueleto, traga um meteoro para o esqueleto. Ah, desculpe, não estava falando com você. Acho que me perdi. E esse? Ei, luchador, parece uma boa luta, para uma boa luta, não acha? Uma boa tarde para uma boa luta. Pera. Ah, não. Não, não deu. Aqui. Oi, meu nome é Itawe Uroch. Perdi um montão de moedas e um labirinto e não estou muito em forma para recuperá-las. Se você conseguir recuperá-las, serão suas. O que me diz? Você terá dois minutos para pegar as moedas antes de morrer sem razão aparente. Boa sorte. Boa sorte. Ai, que sacanho. Vai, vai. Isso. Vai cá. Ô, droga. Vem. Opa. Vem, desce aqui. Vai. 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 Bae. Vem para cá, isso, desce aqui, vem para cá, desce, 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 vai, desce. Vai, isso, vem aqui, vem para cá, isso, calma, não vai, isso, e ponto, peguei tudo, quebro aqui. Muito bom, muito bom. Parabéns por pegar todas as moedas, espero que tenha se divertido. A batalha deles, Siglo, Optima vs Mega, Optimus Prime vs Megatron, uma referência aqui ao Transformers. Ok, ai, caramba, oh, droga, aqui tem um, aposto que você está se perguntando como ele toca, o trompete se não tem lábios. Bom, lutador, é aí que é o dia, cuide de sua vida, cuide de sua vida. Eu gosto. Ué. Aí, pronto. Esta encosta é o melhor lugar para relaxar. Ah, escondido tão perfeitamente todo mundo. Escolhido, atrás de mim está um portal que acreditamos ter uma das partes da chave especial. Apesar disso, a profecia diz que aquele que é digno de chão será capaz de botar ovos. Por isso, escolhido, você precisa demonstrar isso para mim, para eu poder deixar você passar. E eu não consigo botar ovos. Talvez mais para frente eu adquira esse poder. Mas, por enquanto... E eu não consigo. Opa. E agora aqui? Ok. Eu acho que a gente tem que subir aqui, ó. E... Pra cá. Não. É, ó. Vamos de novo. Vamos aqui de novo. Aí, sobe. E... Vem pra cá. Não. Isso. Sobe. Passou disso. Vamos. Isso. Finalmente. Gastei minhas economias e algumas propriedades pela cidade. Já que todos estão em parico e vender tudo barrado. Se sobrar mesmo, vai ser rica. E se morremos, que liga. Só tenho a ganhar. E aqui? É o que é? O cachorrinho me encontrou aqui na vida após a morte. Ele não é adorável. Quem é meu lindinho? É você. Sim, é você. Luchadores del arco-íris. Interessante. É, mas como que a gente passa por outro? Só se a gente subir aqui, né? É... O melhor lugar pra ter uma vista do Vila-Rijo é exatamente esse aqui. Não é lindo? Ok. Olá, Luchador. Buscando um lugar seguro para descansar. Faça uma visita, Capela, e deixe a Madre Superior te contar uma história. Essa aqui é a Capela onde Salvador cresceu. Espero vê-lo em breve novamente. Ele é tão lindo. Luchador, você vai atrás do Salvador? Por favor, tome cuidado. Ele se tornou poderoso demais. Ele se tornou poderoso demais. Então, portanto, esse Vila-Rijo não poderia imaginar a vida eterna em nenhum outro lugar. Ok, vamos entrar aqui na Capela. Buenas tardes, Luchador. Esta máscara que você está usando é realmente especial. Já tivemos uma máscara assim por aqui. Aproxímese. Você veio buscar informações sobre Salvador. Eu me lembro. Ele era só um bebezinho deixado na frente da minha casa. Naquele dia fez uma promessa. E o Chapa encontrou um lar nesta ilha. Ele sempre foi uma criança decidida. A Catatrata era seu lugar favorito. Ele queria se tornar um luchador forte. Meu Deus. E se tornou forte mesmo. Sua técnica era impresionante. Mas eu achava que ele não estava pronto. Seu espírito não era forte o suficiente para suportar o fardo da máscara. Ainda sinto o peso da inflação dele. Talvez pudesse ter dado um reito. Talvez desse para salvá-lo. Mas eu falhei. Ele foi para a direção da montanha dorada e a escuridão. Por fim dominou ele. L'esqueridão, l'esqueridão. La promessa que fiz no dia que lo encontré, Eu ainda não la quebré. Eu amaria, carinhosa mie, Me gustaría carinhosamente salvar sua vida. Tres pontinho. Wonderwall? La cerimônia de Salvador é no templo da cerveja. Nossa guarda vai deixar você passar. Fica à esquerda. La máscara está consumindo o luchador. Pasa. Haga o que for preciso. Pau. Passei muito tempo lendo sobre as fendas cronológicas e sobre o outro mundo. Na verdade existe um número infinito de linhas do tempo. E salvar. E vamos terminar por aqui. E a gente continua na próxima vez. Beleza? Então obrigado por ter acompanhado a minha Gameplay. Se inscreve no canal. E a la próxima. Tchau. 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 Tchau.